Hoje talvez eu viva o que para muitas pessoas seria a vida dos sonhos, então eu fiquei rico entre aspas cedo, me tornei multimilionário aos 22 anos de idade, hoje moro numa mansão, tenho carro e vários outros itens de luxo. Eu estou sempre viajando para os melhores destinos e ficando nos melhores lugares, fora isso ainda tem o mais importante, eu pude dar conforto e segurança para minha família, além de poder ajudar as pessoas que um dia eu tanto sonhei em ajudar, mas é claro, nem sempre a minha vida foi assim, muito pelo contrário, foi há cerca de dois anos e meio que as coisas começaram a mudar. Bom, no primeiro vídeo do meu canal eu decidi contar um resumo aí da minha história e de toda a trajetória que eu percorri para sair do menos zero até chegar aos patamares em que eu me encontro atualmente, mostrando não só quem é o Matheus Borges, mas provando que qualquer um consegue chegar onde quiser e consegue atingir aquilo que um dia tanto sonhou, independente das circunstâncias ou independente de onde você tenha saído. Mas ao invés de apenas narrar a história em si ou então chegar aqui e contar para você todos os fatos tristes da minha vida e todas as dificuldades que eu enfrentei, eu procurei fazer algo mais importante que isso, eu procurei elencar os principais pontos da minha trajetória e também as principais viradas de chave que eu tive ao longo dessa trajetória para que você possa dessa forma aprender com a minha história e para que você possa incorporar essas viradas de chave aí na sua vida, para que isso tenha um impacto positivo aí na sua jornada rumo ao sucesso. Então bora lá, resumidamente eu nasci numa família de baixa renda numa cidade chamada São Bernardo do Campo e quando eu digo baixa renda eu não estou aqui falando da boca para fora ou achismo baseado naquilo que eu acho que a minha família era enquadrada, não, de fato eu digo baixa renda no sentido literal da coisa, porque até o ano de 2020 a minha família era enquadrada em uma situação de baixa renda. Tanto é que todos os anos eu ia lá no CRAS da minha cidade para poder cadastrar a renda da minha família no cadastro único do governo federal e dessa forma conseguir alguns benefícios ali como vale transporte e alguns tipos de transporte, né? E eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso e expor essa situação. E jogando ali para os meus 9 ou 10 anos de idade, bem cedinho mesmo, eu lembro que eu comecei a me inconformar, a me questionar acerca de alguns fatos da minha vida. Porque ao mesmo tempo que nunca faltou nada na mesa de casa, então meus pais nunca deixaram faltar pão e leite, por exemplo, na mesa de casa, eu também nunca tive nenhum tipo de extremo conforto, nenhum tipo de situação abundante ou nenhum tipo de luxo ao longo ali da minha infância e adolescência. Muito pelo contrário, uma das coisas que a gente mais passou ali ao longo da minha infância e adolescente foram momentos de extrema escassez, extremo aperto financeiro. E aí como eu falei, foi ao longo dessas situações que eu comecei a me questionar. Pô, porque será que quando eu vou no mercado nem sempre a minha mãe deixa eu pegar o Danone? Ou então quando ela deixa eu não posso pegar o Danone que eu quero, eu tenho que pegar o mais baratinho ali de todos? Ou então, pô, porque será que eu tenho que ir com o tênis rasgado para a escola, o pessoal me zoando porque meu tênis está rasgado? Ou então me zoando porque eu jogava futebol descalço na educação física e não tinha uma chuteira? E eu comecei a me questionar sobre várias dessas coisas. Pô, porque será que os meus primos viajam tanto e a gente quase nunca viaja? Ou então, porque será que eles vão de carro para a escola e eu tenho que pegar ônibus ou percorrer longas distâncias a pé? Até que claro, em um determinado momento eu descobri que tudo isso estava atrelado à situação financeira da minha família e consequentemente ao dinheiro. E eu acho que a primeira virada de chave que eu tive na minha vida foi justamente nesse ponto. Porque tudo isso acabou gerando em mim uma espécie de indignação positiva. E a indignação positiva, caso você não conheça esse termo, ela acontece quando você se indigna com a situação, de tal forma que essa situação ou esse conjunto de situações te tiram das zonas de conforto e fazem você agir. Você não fica ali só reclamando da situação ou se vitimizando. Indignação positiva é você não aceitar as coisas como elas são, mas você buscar entender se tem algo que você possa fazer para melhorar ou para sair daquela situação um dia. E nisso, por volta dos meus 13 ou 14 anos de idade, eu cheguei para minha mãe um dia e perguntei para ela, Mãe, o que eu tenho que fazer para ser rico? O que eu tenho que fazer para um dia ter uma casa boa com piscina, ter um carro bom e conseguir viajar? E também o que eu tenho que fazer para um dia ir no mercado e não ter que olhar para o preço das coisas, mas simplesmente pegar tudo aquilo que eu quiser pegar? E abrindo um parêntese aqui, eu acho que esse talvez seja um dos maiores desejos que eu tinha na minha vida. O de ir no mercado e poder pegar o que eu quisesse pegar sem ter que olhar o preço. E aí eu comecei a sonhar com esse tipo de vida, uma vida não tão extravagante, mas ao mesmo tempo uma vida boa e sem restrições, uma vida onde eu pudesse ser relativamente livre para tomar certas escolhas e não ser refém de certas limitações. Só que partindo da pergunta que eu fiz para minha mãe, ela me disse o seguinte, Filho, para você conseguir ser rico, você tem que ter um bom salário. E nisso, anos depois, eu digo que ocorreu a segunda virada de chave na minha vida. Porque os nossos pais ou as pessoas que estão acostumadas com o sistema tradicional, eles vão falar para você que só existe uma única forma de você ter uma renda e que essa única fonte de renda que você vai ter na sua vida inteira proverá de um salário. Ou seja, você tem que se profissionalizar em algo para depois você ser contratado por alguém e esse alguém vai te pagar um salário e você vai ficar refém desse salário para o resto da sua vida ou até você se aposentar. E aí, como a maioria, infelizmente, eu acreditei fortemente naquilo que a minha mãe me falou. Sendo que depois eu fiz outra pergunta para ela. Eu falei, tá, eu tenho que ter um bom salário, mas e aí, como é que eu faço para ter um bom salário? Como é que eu faço para ser bem pago? Porque eu estou vendo que o seu salário não dá para nada. Então, eu acompanhava ali muitas vezes o salário dela e eu via que todos os meses quase a conta dela estava no vermelho e a gente tinha que ficar fazendo conta ali entre o salário dela e o salário do meu pai para a gente não entrar em dívida. Sinceramente, mais uma vez, tudo que eu queria que minha mãe tivesse me falado naquele momento era que lucro é melhor que salário e que eu nunca deveria lutar por um salário. Só que ao invés disso, ela disse o padrão, né? Então, ela falou, filho, então para você ter um bom salário, você tem que ter uma boa profissão, ou seja, uma profissão onde você vai ser bem remunerado, como por exemplo, a profissão de médico. E acredite ou não, a partir disso que ela me falou, eu fui pesquisar sobre a profissão de médico e aí eu cheguei à conclusão de que sim, era uma boa profissão, com uma média salarial mais alta do que a das outras profissões. E aí eu coloquei na minha cabeça e fui induzido a pensar que a única maneira que eu teria para melhorar de vida seria conseguindo ser médico. E no final das contas, ser médico para mim também parecia uma boa opção naquele momento, porque eu ia ter status, era uma profissão bem vista pelos outros, era bem respeitada e além de ser bem remunerado, eu ia exercer uma profissão muito nobre e muito linda. Então eu adquiri uma extrema admiração e carinho por essa profissão. E bom, foi uma jornada muito, mas muito difícil conseguir ingressar numa faculdade de medicina. Porque durante toda a minha vida eu estudei em escola pública com ensino extremamente precário e os meus pais jamais, em hipótese alguma, nem fazendo dívida no banco, eles teriam condição de pagar uma faculdade de medicina para mim. Então partindo dessa realidade, eu sabia que se eu quisesse ingressar numa faculdade de medicina, eu ia ter que ser mil vezes melhor e seria muito mais difícil, porque eu ia ter que conseguir uma vaga numa universidade federal, que consequentemente é muito, mas muito mais concorrida. E a partir desse ponto eu considero que eu tive outra virada de chave muito importante na minha vida, porque eu acabei me tornando muito casca grossa e aprendi a lidar com as críticas das pessoas quando eu decidi que eu iria buscar uma vaga na universidade pública para medicina. Por quê? Quando eu tomei essa decisão e eu comecei a falar para as pessoas, 90% das pessoas me desestimularam. Eu ouvi coisas como, ah, você é pobre, pobre não faz medicina, ou então, ah, onde você estudou? Pô, você estudou nessa escola aí, cara, eu conheço fulano que estudou numa escola X lá, particular, então se ele não conseguiu, você acha mesmo que você vai conseguir? Ah, vai fazer outra coisa da sua vida, vai fazer enfermagem, vai tentar odontologia, cara, vai muito mais fácil as outras faculdades, você vai perder seu tempo aí, você vai ficar 5, 6 anos tentando e você nunca vai conseguir passar. Então sim, eu tive que lidar com todas essas críticas e todas essas coisas negativas que as pessoas falaram para mim. Só que por incrível que pareça, essas coisas me abalavam por um momento, mas depois elas se tornavam combustível e serviam de motivação para mim. Foi aí também que eu percebi que os haters, as pessoas que te criticam e as pessoas que têm inveja de você, muitas vezes elas não vão te criticar, elas não vão ter inveja de você só quando você já estiver num patamar alto ou quando você já tiver conquistado aquilo que você queria conquistar. A maioria das pessoas critica você quando você não tem nada e quando você decide que você vai tentar conquistar algo porque elas não têm coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Então elas têm inveja da sua coragem e da sua determinação. Pois bem, eu saí do ensino médio e eu não consegui ser aprovado direto na Universidade de Medicina. Mas eu já estava esperando por essa primeira reprovação, então isso não me abalou. Eu estava muito convicto de que se eu me esforçasse, independente de quanto tempo eu levasse, eu iria conseguir ser aprovado. E cara, sinceramente, eu acho que eu nunca, nunca me dediquei tanto para algo na vida. Eu costumo até brincar que se eu tivesse me dedicado a ganhar dinheiro naquela época, o tanto que eu me dediquei a passar na Universidade de Medicina, hoje, com certeza, eu estaria com múltiplos milhões a mais na minha conta. Nessa época, eu simplesmente entrei numa espécie de modo monge, onde eu lembro que eu excluí todas as redes sociais, saí de todos os grupos de WhatsApp e só estudava. Eu acordava cerca de 4 horas da manhã, todos os dias de domingo a domingo, e tinha uma rotina extremamente regrada de estudos e performance. Eu comecei estudando na lavanderia da minha avó, que embora não fosse o lugar mais adequado, foi onde eu encontrei mais silêncio para poder me concentrar, e depois, em seguida, meu pai me ajudou a montar uma mesa ali no meu quarto. E foi nessa época também que eu comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal e comecei a entender mais sobre essa questão de mindset e produtividade. E por incrível que pareça, foi aí também onde eu tive o meu primeiro contato com empreendedorismo e com marketing digital através do YouTube. E apesar de ter conhecido marketing digital nessa época, eu estava tão focado, mas tão focado no vestibular de medicina que eu decidi fechar meus olhos para essa oportunidade e seguir estudando. Então, falando com muita dor no coração, nesse ponto eu simplesmente ignorei essas primeiras oportunidades aí que eu tive. Pois bem, prosseguindo aí, depois de mais um ano estudando, eu consegui ser aprovado na Unifesp, uma das melhores universidades de medicina da América Latina. E a essa altura eu pensei, pô, minha vida agora está garantida. Na pior das hipóteses, eu só preciso me ferrar aqui mais seis anos na faculdade, e depois eu vou ter um emprego garantido, onde eu vou ganhar ali no mínimo 10 a 15 mil por mês, e vou conseguir sair da situação financeira em que a minha família está agora. Até que quando eu cheguei lá, eu vi que a realidade e a situação era muito pior do que eu estava imaginando. Minha rotina na faculdade era a seguinte, eu acordava quatro e meia da manhã, todo santo dia, para pegar três conduções, ônibus, trólibus e metrô, percorrendo um percurso extremamente longo para poder chegar na faculdade. E aí eu passava o dia inteiro lá, né, faculdade de medicina em período integral, e chegava em casa ali por volta das nove, dez horas da noite, quando eu ainda tinha que fazer marmita, arrumar as coisas, e estudar para as provas. Só que além de ter toda essa rotina estudando em período integral, eu ainda comecei a fazer alguns bicos para poder me sustentar. Nessa época de faculdade, geralmente eu não tinha nem dinheiro para comprar uma coxinha na padaria quando eu estava com fome, e eu vi diversas vezes a minha conta bancária, a conta é essa universitária que eu fiz lá no Santander, entrando no vermelho, porque às vezes eu precisava de dinheiro para alguma coisa urgente, seja para voltar para casa, seja, enfim, para comprar um material, só que não tinha dinheiro na conta. Então eu ia lá, pagava, então sacava, e a conta ficava no vermelho, e depois eu tinha que pedir dinheiro para alguém, ou então ia atrás de fazer alguma coisa para poder reverter aquela situação. Então esses bicos, geralmente eu fazia nos períodos de intervalo, à noite ou nos finais de semana, e eles eram basicamente aulas particulares que eu dava ali de física e química, ou então plantões em cursinho, plantões de dúvida, fazia monitoria, ou então corrigia provas e ganhava ali a parte por esses bicos, entre aspas, que eu fazia. Com isso eu conseguia tirar ali entre uns 500 e 600 reais por mês, o que não era o suficiente, mas já dava para eu me manter na faculdade. Até que chegou num momento em que eu fui me desgastando cada vez mais, e a situação foi ficando cada vez mais insustentável. Até o ponto em que em dezembro de 2019, eu cogitei trancar a faculdade para dar um tempo, e juntar uma grana ali, e depois mais para frente voltar. Só que nesse momento em que esses pensamentos estavam ruminando ali na minha cabeça, eu lembrei de novo do marketing digital. Lembrei que lá em 2017 eu tinha visto ali que existia um mundo onde as pessoas teoricamente estariam ganhando dinheiro através da internet, com dropshipping, afiliado, hotmart, enfim. E foi aí que eu resolvi pesquisar algo nesse sentido. Porque eu pensei, pô, isso aqui pode ser uma saída, já que eu estou fazendo esses bicos aqui, eu não tenho como ganhar mais dinheiro do que isso que eu já estou ganhando, e a situação está extremamente desgastante e insustentável. Então usar a internet para conseguir uma renda extra pode ser uma saída, já que eu só vou precisar de um computador e um acesso à internet, e eu posso fazer isso a qualquer horário e de onde eu estiver. E dessa forma eu busquei entender o mercado digital, e busquei entender se teria algo que eu pudesse fazer nesse sentido. Porque não necessariamente só uma renda extra na internet iria me ajudar. Eu tinha que conseguir isso colocando a internet para trabalhar para mim. Porque eu não tinha tanto tempo para me dedicar. Então eu comecei a pesquisar, e comecei a ver se tinha algum tipo de estratégia ali na internet, em que eu pudesse teoricamente automatizar as minhas vendas. Ou que eu pudesse pelo menos me esforçar mais em um determinado dia da semana, como num sábado e num domingo, e que no restante da semana as coisas acontecessem teoricamente automáticas, sem necessitar eu estar ali todo momento em cima, para que as vendas e para que aquela renda extra estivesse chegando até a mim. E ao longo de dois meses, tudo que eu fiz foi estudar. virar noites e noites pesquisando e tentando entender como eu poderia fazer isso. E voltando aqui agora a um fato importante, quando eu passei em medicina e depois quando eu comecei a ter resultados muito expressivos no mercado digital, muitas pessoas nesses dois momentos chegaram para mim e falaram assim, nossa, mas você é um gênio, você é muito inteligente, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço e tal, e cara, eu não sou inteligente, eu digo isso porque eu conheço pessoas inteligentes, eu conheço pessoas que têm inclusive um QI elevado, um QI acima da média. E eu não faço parte desse grupo de pessoas super inteligentes. O que eu costumo dizer, o que eu costumo considerar, é que eu sou uma pessoa, além de muito determinada e resiliente, que aguenta as porradas que a vida dá, ao mesmo tempo eu sou também extremamente analítico e estrategista. Por exemplo, muitas pessoas se impressionam quando eu digo que eu passei em cinco universidades de medicina, uma delas em primeiro, sem nem ter pego num livro de geografia ou sem saber, por exemplo, quantos presidentes teve o Brasil. Só que ao mesmo tempo, nessa época, eu sabia física, química e matemática, tanto quanto ou até mais que um professor da área. Eu fiz mais de 12 mil exercícios juntando essas três matérias. Então pega também essa virada de chave aí pra sua vida. A partir dessas experiências que eu tive, eu entendi que não necessariamente eu precisaria ser bom em tudo pra conseguir conquistar alguma coisa. Muito pelo contrário, pra ter sucesso mais rápido, eu não teria que ser bom em tudo, eu teria que ser bom nas coisas certas e teria que direcionar o meu foco e a minha energia nessas coisas. E por fim, prosseguindo nesse momento aí da minha vida, tudo que eu queria através da internet era uma rendinha extra de pelo menos uns R$1.500 por mês. Cara, se eu conseguisse R$1.500 por mês através da internet, eu já ia estar extremamente satisfeito, extremamente feliz. Na minha cabeça, fazendo as contas, com esse dinheiro eu já ia conseguir comer melhor, eu já ia conseguir pagar algumas contas em casa, eu já ia conseguir sair pelo menos uma vez por mês, ia poder comprar uma roupa, um tênis pra mim, enfim. R$1.500 por mês era tudo que eu queria através da internet. E bom, o que era pra ser só uma rendinha extra, acabou se tornando um negócio multimilionário. No meu quarto mês através da internet, eu já tava fazendo mais de R$30 mil no mês. E no meu primeiro ano, eu já tinha feito muito mais de um milhão em vendas. Só que o mais louco de tudo isso é que eu ainda tava na faculdade. Eu já tinha mudado completamente a minha situação, então eu já colocava comida em casa, pagava as contas, eu não pegava mais metrô. Cara, eu ia em restaurantes caros e gastava R$500, R$600 nos restaurantes, e pra mim tava tudo bem, tava tudo jóia, super dentro da normalidade. Enfim, eu tava ganhando muita, mas muita grana através da internet. Até que inevitavelmente, todo esse sucesso me fez pensar se realmente valia a pena continuar na faculdade. Porque consequentemente, conforme eu fui empreendendo, eu também fui mudando o meu círculo social, conhecendo outros empreendedores, outras pessoas de sucesso ali do meio. E eu fui gostando cada vez mais da coisa, e fui deixando cada vez mais a medicina de lado. Porque, cara, é relativamente impossível você levar duas coisas muito bem ao mesmo tempo. Ainda mais quando uma delas exige muito da sua atenção e energia, como é o caso da medicina. E o estopim da minha decisão de pelo menos trancar a faculdade aconteceu num dia em que eu tinha uma prova pra fazer, e aí eu não tinha estudado pra essa prova. E eu fui lá, né, enfim. Fui fazer a prova e fiz a prova, e nesse dia a professora, ela corrigiu a prova logo depois que a gente entregou. Então eu entreguei a prova e ela corrigiu ali na mesma hora na minha frente. E, cara, eu fui tão mal na prova que a professora me chamou de canto e começou a me dar um esculacho. Começou a falar um monte pra mim, começou a perguntar o que eu tava fazendo na minha vida, e, enfim, ela me esculachou. E, no final das contas, eu também não culpo ela e nem fiquei com raiva dela, porque, coitada, ela não sabia o que eu tava fazendo de fato. Mas naquele dia, assim que eu tomei esse esculacho, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei meu celular e abri os aplicativos ali das plataformas em que eu vendia na internet. Era 11h40 da manhã, e naquele dia eu já tinha feito quase 10 mil reais em venda, 9.800 e alguns quebrados. Naquele mesmo momento, eu saí daquela sala e comecei uma reflexão profunda, pensando se valia a pena eu continuar ali. Porque, afinal de contas, eu não precisava mais passar por aquilo. Beleza, minha vida tinha mudado praticamente da água pro vinho, mas eu ainda continuava fazendo coisas que eu não queria fazer, então eu continuava acordando cedo pra ir fazer prova, sendo que eu odiava fazer prova. Eu continuava, entre aspas, perdendo tempo, indo pra aulas, ou então fazendo várias outras coisas que eu não tava afim de fazer, enquanto minha cabeça tava em outro lugar. Fora que a minha realidade, os meus planos e as minhas ambições também tinham mudado, e isso é absolutamente normal do ser humano. Então, quando eu era moleque, antigamente, pra mim, se eu ganhasse 20 mil reais por mês, ou então no topo da carreira ali como médico, eu ganhasse 50 mil por mês, já era um valor estratosférico, um valor muito bom. Só que esse valor aí de 50 mil, por exemplo, eu tava fazendo em apenas alguns dias, e ainda me esforçando muito menos. Eu acho que o principal ponto foi esse, quando você evolui os seus resultados, consequentemente, a sua mente evolui junto, e por sua vez, os seus objetivos e as suas ambições, as suas metas, elas acabam evoluindo na mesma frequência. E outra coisa que eu pensei também foi a seguinte, pô, se eu tô ganhando tudo isso sem me dedicar 100% à internet, o que será que vai acontecer se eu deixar a faculdade e me dedicar 100% ao mercado digital? Se eu conseguir tirar todos os planos que eu tenho na cabeça, todos os projetos que eu tenho em mente, o que vai acontecer se eu tiver mais tempo pra escalar o meu negócio de forma vertical e horizontal e também conseguir vender mais produtos, enfim. Então, nesse ponto, eu tive mais outra virada de chave na minha vida, só que, ao mesmo tempo, foi onde um grande conflito se iniciou. Chegar pra minha família e falar que eu tava largando a faculdade de medicina há dois anos de me formar não foi nada fácil. Ah, Matheus, mas você não já tava milionário andando de carrão e ganhando muita grana, dando dinheiro pros seus pais até? Sim, eu tava. Mas, apesar disso, pra minha família, eles não entendiam que aquilo era um negócio. Pra eles, aquilo ali não passava de um jogo. Então, eu já tinha uma empresa, pagava impostos, mas eles não conseguiam entender como aquilo ali era um negócio. Eles não conseguiam entender como um jovem, de uma hora pra outra, sem nenhum tipo de formalidade, tava ganhando tanto dinheiro simplesmente ali com o computador e trancado no quarto. Era muito difícil explicar pra eles o que eu fazia. Pra eles, aquilo ali era uma tacada de sorte, não algo que poderia, literalmente, me aposentar caso eu continuasse. E o fato deles não terem me apoiado é até compreensível, porque imagina você saindo de uma situação de baixa renda, entrando na universidade de medicina de uma forma totalmente improvável e a pouco tempo de se formar, você simplesmente tranca o curso pra fazer algo que as pessoas não entendem que você tá fazendo. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando que não tem apoio dos pais, que não tem apoio de não sei quem. Cara, dane-se. Você tem que aprender a agir mesmo sem o apoio das pessoas e você não tem que ficar magoado, porque muitas vezes as pessoas elas só tão querendo te proteger, elas acham que elas sabem o que é o melhor pra você, mas no final das contas elas só não estão tendo a mesma visão que você tá tendo. Então, enfim, me chamaram de louco, inconsequente e várias outras coisas. Quase ninguém, realmente ninguém da minha família pra quem eu contei essa decisão me apoiou 100% e mesmo assim eu sabia que eu tava fazendo certo e contra tudo e contra todos e mesmo tendo esse conflito aí eu tranquei a faculdade e comecei a me dedicar 100% ao marketing digital. Além disso, eu comecei a aproveitar também muito mais a minha vida. Depois de trancar a faculdade eu passei praticamente um ano inteiro só viajando. diversos destinos sem me preocupar com quantos dias eu ia ficar sem me preocupar com quando eu ia voltar mas sempre voltando com muito mais dinheiro a cada viagem que eu fazia. E eu aposto que você já ouviu aquela frase a diferença entre um louco e um gênio são os resultados ou melhor um louco sem resultados é chamado de louco mas um louco com resultados é chamado de gênio. Meses depois o meu resultado começou a explodir ainda mais. Comecei a atingir premiações de vendas cada vez maiores e comecei a viver de fato algo que eu não imaginava inicialmente. Destino sorte eu chamo isso de oportunismo alinhado à lei da atração. O que um dia eu mentalizei e imaginei que aconteceria aconteceu e conforme essas coisas foram acontecendo eu fui evoluindo a minha mentalidade fui tendo novas ambições e lutando em prol dessas ambições. E é assim que funciona a lei da atração você precisa sim imaginar você precisa ter fé de que as coisas vão acontecer mas acima de tudo você precisa ter intenção e ação você precisa ser um verdadeiro oportunista você precisa acatar sem dó nem piedade as oportunidades que a vida coloca na sua frente. Até mesmo quando essas oportunidades contrariam completamente aquilo que você havia planejado inicialmente para a sua vida. Outra coisa que eu soube fazer muito bem também desde o início foi manter os meus pés no chão para reinvestir o meu dinheiro não só no meu próprio negócio na minha própria operação mas também em outros ativos que iriam me gerar mais renda. Bom, esse foi um resumo da minha história assim um resumo porque existem vários detalhes e várias entrelinhas que eu não coloquei aqui porque senão o vídeo ia ficar gigantesco mas por outro lado isso é bom porque isso abre muita margem para os próximos vídeos que eu vou produzir e vou trazer aqui no canal. Então livros que moldaram a minha realidade que fizeram eu tomar as atitudes que eu tomei que fizeram eu arriscar da forma correta viradas de chave de mindset além de muito lifestyle é tudo isso que você vai ver aqui nesse canal daqui para frente. Então eu espero que de alguma forma minha história até aqui a minha trajetória até o exato momento tenha te ajudado tenha te trazido alguma luz algum insight já que um dos meus objetivos aqui é esse além de poder te motivar e poder mostrar para você que sim você pode viver uma vida muito melhor daquilo que um dia você imaginou independente das circunstâncias ou da sua realidade atual. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo deixa aqui nos comentários o que você quer ver daqui para frente no canal. Um abraço tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.